E aí mano, essa é pra você que de vez em quando comenta em algum post aí, não só meu como de outros humoristas que eu acompanho também, que às vezes eu leio um tipo de comentário assim, você já foi melhor, eu vou dizer uma coisa pra você, você também viu, você também já foi melhor, porque a vida da gente é uma curva, a gente nasce, cresce, fica forte, depois fica fraco, vai definhando e morre, então eu já fui melhor, você já foi melhor, a tua mãe já foi melhor, essa é a vida viu, esse aí é todo mundo. Tem umas exceções aí, dos caras que tem 60, 70 anos, que fala assim ó, hoje eu sou melhor do que quando eu tinha 40, parabéns, você é um cara fora dessa curva aí, a sua vida não é nem uma curva, a sua vida é uma hipotenusa, é aqui ó, uma ascensão aqui ó, eu tenho a impressão que no final da vida você não vai nem morrer, você vai entrar em combustão espontânea e aí vai virar uma estrela, é isso que vai acontecer, parabéns, você é uma exceção, agora se você é uma pessoa normal, mero mortal como eu, se você olhar pra trás, principalmente se você estiver beirando os 50 que nem eu tô, você vai olhar pra trás e vai pensar assim, eu já fui melhor, agora se você tem 18, 19, a sua trajetória não vai ser diferente da minha viu, você vai ficar forte, depois você vai enfraquecer e vai morrer, é isso que acontece. Ai João, você tem que aceitar as críticas construtivas, então eu vou dar três dicas de vida, eu sou coach né, calibre 22, mas eu sou coach, eu dou aula de etiqueta na internet, então eu tenho três regras básicas de vida de internautas pra você, regras online, três regras básicas que eu desenvolvi, primeiro, se você for fazer uma crítica construtiva, se você resolver fazer uma crítica construtiva, você primeiro tem que ter construído alguma coisa, se você nunca construiu nada, não se meta a fazer crítica construtiva, segundo, se você vai chamar a atenção de alguém pra melhorar o trabalho da pessoa, chama a pessoa no privado, não escolha uma pessoa em público, no comentário, eu recebo um monte de link de vídeo de amigo meu aí falando assim, João fiz meu primeiro vídeo pra internet, assiste aí, vê se ficou bom, eu começo a assistir e já vejo que o vídeo tem 14 minutos, eu poderia ir lá no comentário e falar assim, puta cagada hein parceiro, primeiro vídeo seu na internet, você meteu 14 minutos, mano, eu não faço isso, eu chamo o cara no privado com toda a educação e falo, puta cagada hein parceiro, já meteu 14 minutos logo de prima, dá pra fazer 7 vídeos com essa bosta, mas no privado, entendeu, e terceiro, não tem terceiro, é só duas regras mesmo, tá vendo essa luva aqui, já foi melhor, o Maradona já foi melhor, imagina, agora eu queria aproveitar esse clima londrino aqui, fazer uma translation with cancers, que é a nossa tradução com canções né, pra ver se você aprende um pouco mais aí na sua vida, deixa de ser tonto né, que é o isso aí que você é um besta, vou traduzir um grande clássico aqui de Michael Jackson, Sir Michael Jackson, um clássico do cancioneiro americano, que diz mais ou menos assim ó, você sabe que eu sou uma bicha má, eu sou bicha e má, traduzindo seria, você sabe que eu sou uma bicha má, que significa mesmo, entendeu, eu sou o João da Dica e essa foi a minha neca pra você, 3 neca te dei hoje aí hein, neca que não acaba mais, que eu sei que você gosta.